A Imores atingiu o alerta vermelho, o que significa risco de inundação nas áreas historicamente atingidas. Por isso, a Prefeitura, por meio da Defesa Civil, orienta os moradores do bairro Barra do Manhã Sul, distrito de Santo Antônio do Rio Doce, e Ribeirinhos, próximos à Fazenda Santa Isabel, que levantem os móveis, ou seja, coloquem numa parte mais alta, levem os animais para locais seguros e também não os deixem presos, acolheiros ou encercados. O alerta vermelho é válido até sexta-feira, a próxima sexta, que vai dar dia 13. A Administração Municipal de Aimores continua também monitorando o volume de água e está à disposição dos moradores. Eu falei aqui, foi de duas cidades? No começo eu falei de resplendor, certo? Ou eu que li errado aqui? É Aimores, eu falei Aimores? Eu não falei errado não, né? Falei certinho? Porque na minha mente aqui ficou o que eu tivesse falado de resplendor. Um abraço para a turma de Aimores. Não, é para todo lado. E essa água que cai lá na região de Ponto Nova, depois ela demora um tempo para passar aqui em Valadares. E à medida que o rio vai baixando aqui, essa água continua na crescente, né? Aí vai alcançar aí as cidades para baixo aí. Resplendor que eu citei, mas a Aimores, né? Que a gente acabou de dar em destaque aqui.